E aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando online e enfrentando a jovem Sakura, a festinha. Confira o vídeo até o final, comenta, deixe seu like e também contribua no pix da GameDove que está na descrição. Valeu por tudo, então bora pro vídeo! Yes! Eita, brela! A jovem Sakura já começou no cross-counter, meu. Tacando sem medo. Isso é rápido, mas não é dois, não. Toma, minha porrada. Ah, easy pra ti! Toma o meu pilão aí! Hoje não! Vem! Estou com meu VT ativado. Eita! Acabou meu vermelhinho! Até encher de novo meu VT! Gastei a barra do nada! Vai dar 11 hits! Passou a volta! Fica pra lá, menina! Agora é minha vez de atacar, não? É, um pouquinho aí! Isso! Ah! Socorro! Toma! Menina! Tessinha! Como ousa te me agarrar? Agora você vai ver! Esse VT da Sakura... Há um dano que faz! Puts! Toma! Não acabei não! Volta aqui! Puts, eu perdi meu pilão, gente! Ai, 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 ai! Tudo ou nada? Lava a eletriônica! Formiga! Tôrmico! Não! Essa Sakura tá querendo pegar minhas vitórias! Só ela quer ganhar! Eu preciso ganhar essa luta, gente! Volta a minha vitória aqui! Tô pra lá! Preciso vencer! Eita, menina! Agora é a minha vez! Yes! Agarrão dos! Pilão aéreo! Tchau! Vem com tudo! Não vem na minha... Backdash, não! Agora você vai ver! Toma, minha porrada! Vem aqui! Agarrando! Agarrando sozinha aí! Dá pra lá, gente! Toma, pilão! Agarrando o urso... Pra fazer bonito! Yes! Empatei! Vou continuar, gente! Torçou por mim? Nossa! Calma! Tô tentando achar oportunidade, gente! Calma! Eita! Eita! Chega, não! A minha tá até me agarrando aqui! Vem! Solta sua magia aí, menina! Gente, eu vou morrer! Eu sinto informar! Ai, minha perna! Eu desisto! Desisto nada, gente! Dá esperança! Vamos lá! Vem aqui! Nossa jovem Sakura folgada! Pilão! Vem aqui! Tá esperta, né? Pra eu não tomar pilão! Passar aqui! Agora você vai ver! Olha! Só o risco! Dá pra eu dar um perfeito! Ah, tinha que dar energia! Volta! Sua pecinha! Eita! O quão bonito! Tô tão mal! Agarrou dois! Gente! Doença por mim! Yes! Cabeçada! Tchau! Não foi fácil, mas o importante é vencer! Yes! E é isso aí, pessoal! Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui! Ter acompanhado o canal! Ter deixado seu like! Ter comentado! Valeu de coração! Então até o próximo vídeo e tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma